Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui é o Pedro Team 23 E nós hoje, como vocês podem ver pelo título, vamos a mais um ball opening aqui no canal É o segundo e porquê? Porque temos agentes especiais, como vocês podem ver aqui Reparem bem, agentes box draw Meus amigos, temos aqui caixa de colecionador, agente especial e agente de topo é os normais, ok? No agente especial temos aqui estrelas europeias e aqui temos national setembro, ou seja, de setembro Eu não sei o que é que caiu aqui sinceramente, vamos ver o perfil dele, vamos ver o perfil do agente O que é que caiu aqui? Uh, já sei! Então isto, isto aqui, sinceramente eu não sei o que é isto Isto não, malta, isto é das seleções, meu, isto é das seleções Isto é das seleções, exatamente, e é fantástico, meu, fantástico Depois, vamos então abrir aqui a caixa de colecionador Que podemos já começar por estes, ok? Malta, sem mais demoras, bora deixar o like, não custa nada e ajuda muito Muito obrigado a todos Bom, vamos então abrir as estrelas europeias, ok? Sem mais demoras, desejem-me sorte, por favor Vamos! Bora! Lista de alvos Isto tem aqui, basicamente, ah, isto aqui Pois é, isto aqui não tem Ronaldo nem Messi Estão a ver? Pois, Messi não pode ter Nem Ronaldo Portanto, bora! Estrelas europeias Bora lá! Pagar com moedas MyClub, ok? Sim! Bora! Malta, tens 1500 moedas, também tens os GamePoints Vamos ver para onde é que isto vai Bora lá! E vai para Itália, França! Não é Itália, é França Pensava que era Itália Quem é? Boa chuteira É do Marcelha Quem é? 26? Não sei Sou muito sincero, não sei Ok, é o Tauvinho Ok, ok 85, bola preta Nada mal Começámos bem, calma Começámos bem, 85 Ok Ora bem Podemos abrir mais, sim Podemos abrir mais destes Mas, é assim Eu não gostei muito do que calhar aqui Sou muito sincero Eu vou abrir agentes especiais Bora lá! Vamos começar a abrir Aqui os Das seleções Malta, eu quero é este Eu quero é este 100 moedas? Parece-me que é mais barato Os outros são 250 moedas Vamos ver Bora! Oh my God! O Bernardo Silva era top Ai, vamos Vamos para Polónia, será o que é? Não, Polónia não pode ser a Inglaterra Exatamente, Polónia Um país grande Um país tão grande daqueles Era Polónia Meus amigos Harry Kane 94 De a moral Tu estás ciente Ainda estou a ver o que é que calhava aqui Harry Kane Eu acho que era o melhor Eu acho que era o melhor daquela lista Não era? 94 Eu acho que era o melhor Se não era o melhor Estava lá perto Eu acho que era o melhor Já não dá para ouvir a lista de alvos Dá sim senhor Vamos aqui Lista de alvos Não era o melhor E era o melhor! 94 de Amaral, malta Oh my God! Vamos a mais um Vamos sim senhor Bora! Vamos lá! Oh my God! E eu vou abrir isto Até porque calhar O Bernardo Silva Sérgio Ramos Para a Inglaterra outra vez Não é? Quem é? É da Inglaterra Meu Eu estou todo Eu estou todo de frente da cabeça Meu Isto não diz o país Ok 86 86 Leimard Oh my God! Da Áustria Isto está calhar Jogadores muito tops Meu 86 86 86 Meu Brutal Eu vou abrir mais um Mas agora vamos para este Agora vamos Ah posso abrir mais uma vez É mais uma vez São três Malta São três vezes Oh my God! Bernardo Silva Eu agora só queria o Bernardo Silva Ou o Sérgio Ramos Isto aqui não diz o país Malta Isto aqui não diz o país É a Europa É a Europa Aquilo não é o país É a Europa Há bocado eu disse Polónia Polónia é um país pequeno Não podia ser Isto é a Europa É o continente Eriksson Que top 93 Incrível meu Está a ser muito bom este Ball opening Vocês não têm noção Muito bom Já descreveu Harry Kane E Eriksson Nesses packs Pois já não há E eu estava a gostar tanto Bom Vamos ver aqui as estrelas europeias Aqui pode criar bola prata Bola de ouro Bola preta Aqui é mais complicado Calhar então Bons Bons jogadores Bolas pretas E aqui também não calha Ronaldo Nem Messi Nem Neymar Neymar já temos Atenção Neymar já temos Calhou no último Ball opening Bom Ok Sai daqui Sai daqui Vamos abrir Ok Bora lá Pagar com moedas MyClub Sim Bora lá Vamos ver Temos de ter sorte aqui Vai lá Konami Eu acredito Agora vou puxar o Osor Vai para onde? É bola preta É guarda redes É do arsenal É o Leno Exatamente Leno Oh my god 86 bola preta Este ball opening está a dizer fantástico Eu acredito Oh my god Deleno 86 E havia uma grande probabilidade de calhar De calhar bolas de prata Atenção Mais um Bora Não sei quantos são Devem ser 3 também Este ball opening está a ser top 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 E agora vamos Bélgica Tu não me digas Ah bola de prata Ok Vou passar Este aqui vou passar já Ok 75 de overall Nem quero saber quem é que vem mais Só vem ele Olha Só vem o Jordi Ou o Jordi Vamos embora Próximo Mais um Siga Pagar com moedas Sim É o último que abrimos deste malto A seguir vamos passar para o outro Porque Estou a ver que aqui é difícil Calhounos só uma vez prata Também não é assim tão difícil Mas olhem aqui Prata novamente Aqui é complicado Pois é Aqui é muito complicado Mas bem Calhounos bola preta Nada mal Olha quem é ele Wolfswinkel Meu Deus Há quanto tempo amigo Já não te vi Há Há Tempo Desde os tempos do Sporting Meu Ele era grande jogador Atenção Por acaso gostava dele Bom malta Vá Vou abrir o último Vá É o último aqui Vá É o último Último aqui Depois vamos passar para o outro Pronto ok Vamos trolar as moedas E os game points Porque eu estou a ver que aqui é complicado E agora vamos para Espanha Quem é? Bola de prata Ah caramba A sério Do Eibar Quem é que é? Eu nem sei quem é Mas tem face É o Cote Ok malta Vamos passar para o outro Para outra gente Ok Sem mais demoras Estou a ver que aqui é complicado E vamos para a caixa do colecionador Aqui também É complicado calhar jogadores É verdade Eu sei E agora vamos pagar com o game point Ok Depois pagamos com Com moedas de MyClub Vamos ver Bora lá E vai para a Espanha Não é? Exatamente Espanha Vamos ver Bola preta do Atlético Madrid Ui nada mal Ou é o Saúl? Ah não era o Saúl Ok 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 Confundi Confundi 86 Nada mal Nada mal meus amigos Nada mal Bem jogado Ok Ainda veio O Magnan E o Sabitzer Ok Nada mal Este aqui não foi mal Não foi mal sim senhor Bora Vamos pagar agora com moedas MyClub 250 moedas Mal Ok Foi eu que carreguei mal Bora Hazard Me vá a pé Siga Griezmann Vamos lá Ui meu Deus Agora sim a Inglaterra Agora sim a Inglaterra Bola de Ouro Ok E é guarda-redes também É o Pois é o Fabianski Ok Não era esse guarda-redes que eu ia dizer por acaso É o Fabianski Ok Fabianski Que Recentemente Bruno Lages falou dele Fabianski Bom O que é que vamos fazer? Mais um malta Será? É É mais um deste Vamos lá Estourar as moedinhas todas Vamos ver o que é que vai calhar agora Estamos quase a terminar Malta Atenção que a seguida vamos abrir outro Isto é para onde? É Bola Alemanha Botting Alaba Esse foi o Alaba Ia pois é o Alaba Quanto é que este gajo vale? 86 Meu Boa Ai meu Que top Que top Meu Ainda veio o Pedro Mendes E o Mitroglu Olha o nosso Mitroglu Parece-me que a carta dele só tem a cara Lindo Oh meu Deus Muito bom Este ball opening Ora bem Não temos mais moedas para este Para as estrelas da Europa Portanto Vamos aqui abrir Abrir Este Este Gente de estrelas da Europa Mas claro sem moedas Vai ser o último Ok Última gente Vamos ver o que é que vai dar Bora lá malta Vamos ver É o último Come on Vai para a Espanha Não Inglaterra Bola preta É o Pogba Está calado É o Pogba Oh my God Quanto é que o Pogba vale? 88 Eu não acredito Eu não acredito É o melhor Ball Opening É o segundo ball opening No primeiro Calhonos Malta vocês vão ver O primeiro ball opening Aqui do canal Vocês não têm noção Este aqui Meu Deus Eu não acredito Harry Kane Malta Eu Eu Estou incrédulo Harry Kane Erikson Pogba Alaba Malta Vamos ver rapidamente Aqui O nosso Eu vou-vos mostrar rapidamente Os membros de Michael Os membros de Michael Reparem bem Calhonos hoje Harry Kane Messi Temos emprestado 10 jogos Que é o fim É com o jogo Temos Erikson Calhonos hoje Neymar Calhonos no Ball opening Passado Foi incrível Vão ver a minha reação Temos o Hazard Também emprestado Ok Portanto É emprestado É É emprestado Não descalhou Não descalhou O Hazard É aqueles Que a gente escolhe 10 jogos É emprestado O Ineja Também é emprestado O Pogba Calhonos hoje Mata os calhonos A semana passada Não Ontem e ontem No primeiro Ball opening O Leymar hoje Leino hoje Alaba hoje Este hoje Este hoje Este No outro dia Ozil no outro dia E pronto Malta Ia Hoje foi muito bom Este Ball opening Harry Kane Erikson Etc Malta Eu espero Mesmo Mesmo que vocês Tenham gostado Do vídeo Bora deixar o like Não custa nada E ajuda muito Obrigado a todos Pelo apoio Passem no canal Porque ontem Às 6h30 Saiu Liga Master Ok O segundo episódio Amanhã Teremos o terceiro Com uma nova Contratação E meus amigos Vocês vão gostar Porque é uma Contratação portuguesa Ok Para a nossa equipa Bom Fiquem bem Joguem muito E Tchau